Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV! E no vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo relacionado a conteúdo de coisas antigas, né? Tipo, hoje vai ser relacionado a um brinquedo antigo, um brinquedo tecnológico que eu tenho certeza que você ou já viu ou você teve um desse, né? Que é o Tamagot, ou o bichinho virtual, né? Esse que foi um brinquedo aí que fez muito sucesso no ano de 1996, né? Ele foi criado em 1995 lá pro lado dos asiáticos, né? E ele foi febre mundial no ano de 1996, né? Então o que se tratava esse brinquedo Tamagot, né? Ele era como se fosse um minigame portátil, né? Mas era bem pequenininho assim, né? No qual o jogo em si, o software que rodava nesse brinquedo, era um bichinho, né? Uma espécie de animal virtual, do qual nós tínhamos que dar todos os tipos de cuidado pra ele, né? Dar comida, brincar, dar remédio, pôr pra dormir, tinha que também limpar ele, né? Cuidar da higiene, né? E à medida que a gente ia cuidando, passando e os níveis de alegria, os níveis de saúde do bichinho fossem melhorando, né? Isso podia demorar aí, se eu não me engano, até 14 dias pra isso acontecer, né? Ele evoluía, né? Ele virava, tipo, ele começava uma bolinha e aí ele ia crescendo, se desenvolvendo, né? E aí, dependendo do tipo de cuidado que você tivesse com ele, ele podia se desenvolver num animal saudável Ou se desenvolver num animal doente e vir a morrer, tá ligado? Ninguém queria que o bichinho virtual morresse Todo mundo queria cuidar certinho dele, né? Eu lembro que tinham diferentes versões do Tamagot, né? Tinha o principal, né? O mais comum, que ele poderia simplesmente evoluir pra um animal da espécie virtual dele lá Que, tipo, parecia um dinossauro ou algo do gênero Ou ele poderia simplesmente morrer e você ter que começar do zero novamente, né? E tinham aí as outras versões que foram surgindo depois, que ele podia evoluir pra animais, né? Ah, podia virar um cachorro, podia virar um gato, podia virar um morcego Eu lembro que o morcego era se desse errado a evolução E aí ele virava um morcego feio, que ele era do mal e não te obedecia Mas aí, pro vídeo de hoje, o que eu gostaria também de a parte trazer pra vocês, né? Que no ano de 2017, a febre do Tamagot voltou lá pra Ásia, né? E eles tentaram criar novos tipos de Tamagot, né? E eu encontrei um aplicativo pra iOS e pra Android Que ele simula o Tamagot antigo, aquele que nós tivemos lá nos anos 90 Porém, eu também descobri que outras versões do Tamagot existem e são lançadas continuamente, né? Os principais upgrades que eu vi é que os aparelhos do Tamagot, eles têm tipo um Bluetooth Ou um infravermelho, dependendo da versão Que a gente consegue interagir com o Tamagot do nosso amigo, né? Se outra pessoa tiver outro aparelho, dispositivo Tamagot, né? Eles conseguem interagir Aí tem a relação, tipo, de ser macho ou fêmea, o Tamagot E aí eles podem, tipo, cruzar pra ter filhotes E, tipo, existe um site no qual a gente pode entrar Pra trocar pontos que a gente consegue dentro do jogo Pra conseguir comprar acessórios pro bichinho Nossa, tá muito avançado Porém, pra esse vídeo, eu gostaria de trazer o aplicativo que eu encontrei pra esses dispositivos móveis, né? No meu caso aqui, Android Que simula o bichinho virtual que a gente tinha lá em 1996, cara Que eu achei muito legal E ele tem alguns... Como posso dizer? Alguns pontos a mais Alguns pontos em adicionais Beleza? Vamos ver como funciona esse bichinho virtual Pronto, ó, estamos aqui, ó O aplicativo se chama Wild Goat, né? Seria, tipo, o Tamagot Só que, tipo, selvagem, né? Wild Goat, né? E ele funciona como, ó? Se liga aqui Aquela tela polifônica, né? Aquela só com o quadradinho preto e branco, fundo verde, né? O padrão dos Tamagotis da época de 1990, né? 1996, né? Dos anos 90 E funciona da seguinte forma Nesse aqui, nós temos já um diferencial Que a gente pode escolher o tipo de bicho que ele vai virar, né? Se eu não me engano, eu escolho aqui, ó Ele pode ser um panda É que esse aqui eu já criei, né? Se a gente põe um nome, uma vez que a gente cria A gente pode escolher a espécie que ele vai ser Acho que tem quatro espécies E à medida que ele consegue chegar na idade adulta A gente desbloqueia mais duas espécies de bicho Tem, tipo, uma porrada de bicho aqui, né? Aí dos iniciais eu peguei um panda Escolhi ele ser macho A idade dele, ó Ele tem menos de um dia de vida Estágio de vida dele Ele é uma criança E a maturidade dele está em 33% Aí o que nós temos aqui, ó Nós temos a barra de fome A barra de energia A barra de higiene E barra de diversão Tipo, de ontem pra hoje Eu fui logar só agora Então ele está todo cagado Coitado Está literalmente cagado Um cocô aqui Aí o que a gente faz, ó A gente aperta aqui o botãozinho de água Vai dar um banho nele E aí a higiene dele subiu, tá vendo? Está no máximo Aí a barra de fome A gente vem aqui, ó Esse aqui é a fome Aí tem, tipo, uma água Acho que é aqui Vai dar água pra ele Aí a barra de fome vai encher Aí, ó A gente pode dar esse outro treco aqui Que eu não identifiquei o que é isso Mas ele come e enche a fome Está vendo? E esse outro aqui também Que eu não identifiquei o que é Mas ele come Deve ser um bambu, né? É um panda Vai encher Beleza, aí ele já cagou de novo Nossa, está cagão, hein, velho Aí se liga Eu estou com a fome e a energia E a higiene cheia Ah, e a energia é com relação a sono Vamos aqui dar um banho nele de novo Os sonos Esse botão aqui é da luz Se eu apagar a luz Ele dorme Olha lá Aí enche a energia dele Aí, esse daqui é com relação a medicina Não sei se precisava Mas ele tomou uma injeção aí de grátis E esse aqui é com relação A diversão dele, ó É tipo uns joguinhos aqui, ó Jogo Pulo infinito Pode ser enquanto ele está adolescente É depois Quando ele for adulto Muda o jogo Beleza Vamos jogar esse aqui Para ele ficar alegre Aí, aqui Aí a gente controla aqui, ó E vai subindo É tipo um joguinho de plataforma Só para ele escalar Para a gente brincar e ele ficar feliz Eu lembro que na versão que a gente tinha Pelo menos aqui eu tive Portátil lá do Tamagot Era um joguinho de jogo Era um joguinho de jogo Ficava tipo uma partida de joguinho de jogo Caramba, tem que ir jogando para ele ficar feliz Tentar chegar tipo nos Três mil pontos Três mil pontos A gente consegue configurar Uma vez que se a gente Permitir que o aplicativo Acesse o nosso telefone Tem lá as permissões de telefone Se o bichinho Chegar num ponto Muito crítico Por exemplo A fome no zero A higiene no zero Ele vai fazer uma ligação Para o nosso número Ele vai tipo apitar Conforme ele Vai ter os avisos sonoros Do celular Porém O ponto diferencial Que eu achei interessante Pode ser até meio Demais Se for parar para pensar É que o bichinho virtual Vai te ligar Vai ver Ele vai fazer uma ligação Para você Você vai ver Porra Meu bicho está morrendo Vamos atender da ligação E vamos É A cuidar dele Eu queria ver Isso aqui evoluído Ah, caí Droga Vamos ver A gente brincou um pouquinho Com ele aqui Aí se eu der um exit Aqui do jogo Vai aparecer uma propaganda Aí a gente vem E cancela a propaganda E volta Aí ó A diversão dele Está quase cheia Aí os principais pontos Pelo menos até agora Que eu vi É esse É fome A gente dá comida para ele Energia Põe ele para dormir Higiene Se ele se cagar A gente dá um banho Nele e limpa E a diversão É jogar ali O joguinho De subir As plataformas Conforme era Mais ou menos Com o bichinho virtual Da época Mesmo Porém É uma coisa Reset Só que tudo isso aí Era lenda Urbana Mesmo Tipo Era um software Você ia lá E resetava Quantas vezes você queria Tinha alguns aplicativos Tinha alguns bichinhos virtuais Que você tinha que Desparafusar Atrás dele Para você apertar O botão de reset Depois Vieram alguns bichinhos virtuais Que o botão de reset Era exposto Atrás Você podia pegar um palito Ou uma agulha E apertar Para resetar E aí ele Começava do zero De novo Porém Nenhum deles Começava com uma forma De bicho Tudo bem Isso aqui está bem feio Mas eu lembro Que era tipo Uma bolinha Com dois olhos E aí ele ia evoluindo Aparecia uma perna Aparecia um braço Aparecia um corpinho E aí ele ia evoluindo Mas A experiência De bichinho virtual Está aí Se você tem saudade Se você gostava muito De brincar de bichinho virtual Está aí a sua oportunidade De Sem ter que Gastar algum dinheiro Porque os novos Tamagotis Eu vi Que tem um preço Até que salgado Relativamente Mas se você já tem Um dispositivo móvel Celular que todo mundo Tem um hoje Baixe aí o Wild Agot Esse aplicativo aqui Que é gratuito Que simula O bichinho virtual Dos anos 90 Então jovens Para o vídeo de hoje Foi isso Gostei de trazer A sensação de nostalgia Para todos vocês E ver aí Que existe O tal do bichinho virtual Ainda se você quiser brincar Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se não forem inscritos No canal TVAV Por favor se inscrevam Se quiser deixar aí nos comentários Alguma coisa relacionada Algum vídeo Que vocês gostariam de ver Algum conteúdo Relacionado Ao canal TVAV Que vocês gostariam de ver Futuramente Deixem aí nos comentários Que eu gosto muito De ler os comentários de vocês Beleza então jovens Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau 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 Tchau